1, 2, 3 1, 2, 3 Além da segurança deve-se ter cuidado e atenção pra trabalhar em paz Vejam seus ouvidos e suas mãos e usem seus sentidos como prevenção Seguro deve ser o seu comportamento e usar os EPIs pra não se machucar Entraram o seu setor e perceberam os riscos que é tudo importante pra se mentir e afinar A mente para as regras do dia todo, no redor do setor que você pode utilizar Nos centros básicos da segurança deve-se ter cuidado com o uso do seu celular Se você tem consciência, tudo isso tem mais valor Vale a pena repetir-vos por favor Se você tem consciência, tudo isso tem mais valor Com certeza os resultados vão mudar Além de seguros devemos estar Sempre protegidos pra trabalhar Se você tem consciência, tudo isso tem mais valor Vale a pena repetir-vos por favor Se você tem consciência, tudo isso tem mais valor Se você tem consciência, tudo isso tem mais valor Além de seguros devemos estar Sempre protegidos pra trabalhar Se você tem consciência, tudo isso tem mais valor Se você tem consciência, tudo isso tem mais valor Agora... Perdi